São Sebastião, rogai por todos nós Dia de São Sebastião Quando essa cidade foi fundada Estarcio de Sá trouxe uma imagem e dedicou essa vila a São Sebastião Dia 20 de janeiro, dia de festa Dia que todo carioca festeja o seu padroeiro Já tivemos a oportunidade de uma trezena de São Sebastião De preparação, numa grande missão popular E agora queremos festejar, celebrar A grande festa de São Sebastião Ainda nesse tempo de pandemia Com uma carreata no lugar da procissão Mas sempre uma oportunidade De agradecer a Deus pelo grande exemplo do nosso padroeiro No século III viveu São Sebastião Foi cristão, coerente até o final da sua vida E foi alguém que esteve justamente junto Ao palácio do imperador Com o seu trabalho também de soldado Mais coerente com a sua vida cristã Testemunhando Jesus Cristo Tendo perdido tudo e dado a sua vida É para nós o exemplo de fidelidade, de coragem Que mesmo tendo sido flechado, ainda se levanta e continua a sua pregação Pedimos a ele a sua intercessão A sua intercessão por todos nós que caminham nessa grande cidade Mas também para que ele seja nosso intercessor Já que ele também nos ajuda na questão da pandemia Das epidemias, nosso advogado contra as epidemias Para que nesse tempo tão difícil Tenhamos esse grande intercessor Junto a Deus, São Sebastião, nosso padroeiro Dia 20 de janeiro e dia de festa Nessa cidade de São Sebastião Nessa Arquidiocese São Sebastião No Rio de Janeiro Que nós acolhamos esse grande dom E peçamos a São Sebastião A sua intercessão por todo o seu povo Que Deus abençoe a todos Com a luz para os marcos na fé